A Geofundi Fundações atua no segmento de fundações especiais há mais de 10 anos, com equipe técnica treinada com mais de 30 anos de experiência em geotecnia e fundações. Atuando em todo o território nacional e também fora do Brasil, é especialista na execução de fundações de alta complexidade com grandes diâmetros e altas cargas. Especialista em obras de grande complexidade, atuou na execução de fundações do Porto de São Francisco do Sul e no Porto de Angola. Atualmente está executando as fundações profundas do edifício Fisher Dreams em Balneário Camboriú, com estacas escavadas embutido em rocha e parede de diafragma para contenção do solo. Para mais informações, os meios de contato estão na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, a gente vai fazer mais um vídeo de React, a gente pode falar dessa forma? Acho que sim, né? React aí, reagindo a um empreendimento pelo Brasil ou pelo mundo, né? Eu tenho feito, às vezes, esse tipo de vídeo aqui, o pessoal tem gostado bastante, que é reagindo, analisando, dando minha opinião sobre projetos em outras cidades, né? Como tem surgido pelo Brasil, né? E pelo mundo, mas principalmente no Brasil nos últimos tempos aí, vários projetos bonitos também, muito bonitos, arquitetos famosos, a arquitetura assinada por escritórios aí famosos, tanto escritórios quanto arquitetos, né? E eu tenho feito alguns vídeos sobre isso aí, o pessoal tem gostado. Então a gente vai continuar fazendo esses reacts aí de vez em quando. Inclusive, se você tiver algum prédio legal, que é referência em arquitetura, é bonito ou tem algum diferencial na engenharia ou na arquitetura, não precisa ser arranha-céu, pode ser baixo, mas enfim, que tenha um diferencial, né? Ou seja bonito, ou tenha uma assinatura, coloque aí nos comentários o nome dele, que quem sabe eu gravo e aparece aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram aí no título, né? A gente vai reagir ao Sago. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, pessoal? Posso estar enganado. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, mas eu acho que é assim, é Sago. Esse empreendimento, ele fica lá em Goiânia, no bairro do Setor Marista. Eu já fiz vídeo sobre Goiânia e sobre Setor Marista, sobre outro empreendimento, está aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui no card. Goiânia tem aí se destacado muito, tenho o que dizer, nessa questão de prédios bonitos aí, né? Inclusive, esse aqui acho que já é o segundo vídeo lá sobre Goiânia que eu faço aí só nesse ano. Então, parabéns pra Goiânia aí, né? Tá melhor do que muitas cidades aí brasileiras, inclusive melhor do que alguns prédios aqui de Balneário Camboriú. Eu tenho que, né, que dá o braço a torcer aí. Então, hoje a gente vai reagir a ele, ao Sago, da Construtora Seren lá de Goiânia, tá? Basicamente, aqui, pessoal, a gente já abre a página do empreendimento, a gente já tem aqui, ó, as informações que são apenas um apartamento por andar, 259 metros quadrados de área privativa, tá? Aí o nome dele aqui, Sago, acho que é assim que se pronuncia, e a gente já tem uma bela foto aqui da fachada, né? Que foi isso que me chamou atenção. São esses brizes aqui, imitando madeira, né? Aleatoriamente distribuídos ali pela fachada, que me chamou bastante atenção, achei bem bonito, tá, pessoal? Muito bonito mesmo, são brizes aí que eu não tô acostumado a ver na Constituição Civil, e me chamou atenção, então eu falei, vamos gravar, né? Vocês podem observar que nesse primeiro, nessa primeira imagem 3D, a gente já consegue tirar várias informações do projeto. Primeiro, é que ele tem esquadrias de piso-teto, pelo menos nos quartos ali, pelo que dá pra ver, e na sala, né, sala-cozinha. Ele tem ali uma janelinha de banheiro ali, na lateral aqui direita, mas fica escondido pelo brize, então não vamos criticar. Outro detalhe também legal, a gente consegue ver que as lajes, elas, pelo jeito, são de concreto aparente, né? E muito vidro, muito concreto e muita madeira. Pra mim, tá perfeito, né? Muito legal. Aí aqui, tem uma imagem do interior aqui, vista 360 no Marista, né, que é o bairro lá que ele tá integrado, setor Marista. Até nem sei por que que não dá pra clicar nessa foto aqui e deixar grande. Eu já aviso pra vocês que o site aqui da Construtora, ele peca um pouco, tá? Eu vou falar pra vocês, tem sites bem melhores já de empreendimentos que eu já gravei. Esse aqui, tem algumas coisas, por exemplo, faltam as plantas do apartamento, as fotos você não consegue aumentar, faltam também fotos, você não tem metragem da planta, você não tem altura, você não tem número de pavimentos, faltou alguma coisa aí. Eu não sei se tá em pré-lançamento ainda, enfim, tô fazendo pelo que tem na internet. Ele já tá disponível há alguns meses, tá? Então, já era pra ter um site melhor. Fica aqui essa crítica aí construtiva pra construtora, tá? Aí descendo um pouquinho aqui, a gente fala, tem mais uma imagem aqui que é do lazer, aparentemente vai ter piscina, né? Deve ter piscina, salão de festa, churrasqueira. Também não dá pra aumentar a foto aqui, ó, se eu clico não aumenta. Aí aqui embaixo tem uma foto grande, que é da academia. Aqui embaixo tem uma outra foto aqui, provavelmente da rua ali, próximo ao empreendimento. Fala tudo que a cidade tem de melhor perto de você. Ali perto ali tem parque e tal, né? No setor marista. É um bairro nobre lá da cidade de Goiânia. Aí aqui tem uma outra foto aqui falando isso, que eu tinha comentado com vocês, das esquadrias piso-teto. Sua casa suspensa no marista, né? Realmente são mansões suspensas, né? Um por andar, então bem legal. Essas esquadrias piso-teto valorizam muito o empreendimento, tá? Antes que vocês perguntem aí, Jair, por que você não clica ali no Quero Saber Mais pra abrir as informações? Se eu clico, pessoal, ele leva pro final da página e não abre nenhum link. Eu acho que é um erro que tá no site, tá? Vocês viram ali que eu cliquei e não foi pra lugar nenhum. Aí aqui tem uma outra foto da cidade ali, da natureza e tal. Aqui tem mais três perspectivas, na verdade duas, uma da fachada e uma... Uma da fachada parcial, né? E uma da fachada completa, que aqui dá pra ver o embasamento, que é onde eu tô passando o mouse aqui. O embasamento é lindo, 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 mas eu já separei uma outra página aqui, ó, que tem mais fotos aqui. Já eu mostro pra vocês. Pera aí, vão acabar de ver a página da construtora primeiro. Aí descendo um pouco mais aqui, a gente tem algumas informações aqui, ó, infraestrutura individual para carregamento de carro elétrico, que já é praticamente... Tem que ser, né? Como é que pode ser? Obrigatório empreendimento de alto padrão hoje em dia, já que todo mundo aí que tem um poder aquisitivo alto tá comprando carro elétrico ou carro híbrido. Então, beleza. Tem que ter. Aspiração central também, eu acho que já é obrigatório empreendimentos de alto padrão. Tomadas USB nos quartos e na sala, também, acho que é obrigação já, né? Então, ponto positivo. Pintura epóxi na garagem, beleza, legal também. Melhor se fosse porcelanato, mas a gente sabe que nem todo mundo gosta do porcelanato. Enfim. Aí, o que mais? Exaustão mecânica individual para as coifas de churrasqueira, carvão e gás. Legal, isso aqui, exaustão individual pra mim é novidade. Então, ponto positivo. Aí, energia fotovoltaica para demanda parcial da área comum, beleza, legal. Aquecedores de toalha nos banheiros, isso é bem legal também. Não é todo mundo que coloca e deveria ser padrão aí nos prédios de alto padrão. Infraestrutura para aquecimento de água, isso beleza, né? Tem que ter. Renovação do ar da área íntima, utilizando UTA. Legal, muito bom. Seguindo aqui, infraestrutura para automação residencial, né? Beleza, nada melhor. O alto padrão tem que ter também. Ar-condicionado no elevador social, isso também tem que ter. Até no meu prédio aqui tem ar-condicionado no elevador, então lá no alto padrão tem que ter, né? Sensor CO2 e gás de LP na cozinha. Legal também, né? Em caso de vazamento, ele avisa. Gerador de energia para todo empreendimento e não só para a área comum. Isso aqui é um diferencial. Geralmente, os geradores funcionam só para a área comum. Então, para todo o empreendimento, é um diferencial com certeza. Aí, tratamento de águas para reuso em área verde. Legal, muito bom. Deveria ser obrigatório também, né? Central de filtragem de água. Também legal. Automação para itens da área comum. Beleza. Piscina aquecida. Calibrador de pneus para carros. Deve ser carros e bicicletas, né? Aplicativo próprio de empreendimento. Legal. Tem uns diferenciais, né, pessoal? Coloquem nos comentários o que você achou. Aí, seguindo aqui, a gente tem mais uma perspectiva aqui. Esse aqui é o living, né? Aparentemente. Living integrado ali. Sala, cozinha. Com as esquadrias, piso, teto e tal. Bem legal. Só achei meio estranho esse pilar aqui no meio da sala. Não sei o que ele está fazendo aqui, mas enfim. Acho que dava para tirar, né? Fazer uma loja protendida e tirar ele. Mas enfim, está aí. Aí, seguindo aqui, fala aqui pequena sobre o arquiteto do empreendimento, que é o Hans Donner. Esse Hans Donner, pessoal, ele é antigo designer, se eu não me engano, da Globo, tá, pessoal? Ele trabalhou vários anos lá na Globo fazendo vinhetas. Isso mesmo aqui. Está até escrito aqui, ó. Então, ele... Enfim, ele que agora está fazendo prédios, aparentemente, aí, né? Eu não sabia. Acabei de ficar sabendo junto com vocês. Legal. Aqui embaixo, aqui, também tem mais duas arquitetas que participaram do projeto aqui. Ana Gabriela e a Yara Luisa Galvão. Projeto de arquitetura. Eu conheço... Eu confesso que eu não conheço elas, tá, pessoal? Não conheço. Aqui até tem um vídeo aqui para a gente assistir sobre... Sobre isso. Vamos ver aqui. Antes de mais nada, eu sou apaixonado por design. Agora, como é que eu virei designer? Me formei como design gráfico na melhor... Uma das melhores escolas de design na Europa, em Viena. Meu design, que todo mundo fazia naquela época, nos anos 70, era tudo bidimensional. Tudo era plano. E eu comecei a fazer um design que saiu do papel. E, por incrível que pareça, quase todos os meus trabalhos eram de volume, claro e de escuro. E todo mundo questionava, mas por que você sempre faz designs com esferas? Quase todos os meus trabalhos, de alguma forma, a esfera estava lá. Quando eu encontrei com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, chegou um convite de fazer a marca da TV Globo. Simples. Eu sempre sonhava com bolas. Globo, terrestre, esfera. Rabisquei, literalmente, no guardanapo, depois de um encontro mágico. E, nisso, eu me vi contando para as pessoas minha emoção de ter feito no guardanapo, no avião saindo do Rio de Janeiro, de volta para a Europa, a marca da TV Globo. Em seguida, fui convidado para fazer cenários do jornalismo. Vi uma mesa com a cara do futuro. E assim foi. Todos os meios, além do papel, além da tela de televisão, começaram a pipocar na minha frente. Como é que meu design do tempo, contado e mostrando em palestras, inclusive a razão por que eu estou sentado aqui, porque numa dessas palestras, antes da pandemia, teve uma pessoa visionária. Escutando eu falar de Globo, beleza, design e tempo. Fazer meu design do tempo, ser parte de arquitetura, é muito além do que eu já fiz na minha vida. Pode ter essa coisa. Ah, legal, pessoal. Legal. Vamos usar aqui. Legal. Ele falou um pouquinho ali da carreira dele, não falou do empreendimento, mas legal. Foi ele que desenhou a marca da Globo. Não sabia. Muito legal. O cara é famoso aí, né? Famoso. Uma das emissoras mais importantes do mundo aí, né? Do Brasil, com certeza. Enfim, a gente segue aqui rodando a página deles aqui, ó. Aqui tem lá as informações aqui, ó, da incorporadora. A série incorporadora está trazendo para Goiânia uma revolução para o conceito de morar, o Sago. Não abrimos mão da qualidade, elegância, tecnologia, simpatia, simplicidade e harmonia. Vibre conosco enquanto a frequência se reconecte com o seu interior. Seja feliz. Aí tem mais um 3D aqui e aqui embaixo tem algumas fotos aqui. Inclusive eu nem tinha visto essas fotos aqui, então vamos olhar aqui, nem vai precisar olhar no outro site. Esse 3D aqui, eu achei ele muito legal, né? A perspectiva da torre toda. Foi esse que eu vi primeiro e me chamou a atenção, aí eu quis gravar esse vídeo. Muito bonito mesmo, né? Aqui tem a perspectiva do lazer. Agora sim a gente tem as fotos grandes. Antes não dava para ver grande, agora eu entendi. Agora porque está aqui embaixo, aí agora dá para ver. Aí a academia, a perspectiva da fachada aqui, os apartamentos, né? Bem legal. O living ali interno com a sacada, a esquadria piso-teto, espetacular. Essa perspectiva aqui também eu tinha visto, que me mandaram, achei espetacular. Olha esse embasamento, pessoal, com as linhas curvas aqui, ó, do embasamento, imitando madeira. Lindo, 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 hein? Dependendo do paisagismo que for feito ali embaixo, vai ficar espetacular, hein? Queria eu uma base dessa aqui em Balneário Camboriú. Parabéns, tá? Eu acho até que o embasamento está mais bonito que a torre. Não que a torre esteja feia, a torre está linda, mas o embasamento está padrão internacional, hein? Padrão, não sei, está lindo. Aí aqui tem mais uma perspectiva do living, que tem aquele pilarzão ali no meio da sala, que eu acho que dava para tirar, pessoal, não sei. Não sei também, né? Não sei, não conheço o projeto estrutural do prédio, mas quem sabe jogar para o cantinho ali, ó. Jogar para o canto ali. Eu preferiria ele no canto do que no meio da sala, em minha opinião, né? No canto lá, ali no canto esquerdo aqui, onde eu estou passando o mouse ali, ó, onde tem essa flor. Eu preferiria ele ali naquele canto do que aqui no meio da sala. Mas, enfim, também não sou cálculo estrutural, então não sei. Aqui tem uma outra perspectiva, né? Enfim, e voltamos aí. Bem legal, né? Show de bola. Aí aqui tem uma breve chamada aqui com a localização, a tudo o que a cidade tem de melhor perto de você. Aí está falando que tem ali, tem o Cartório, o Empório, Las Nenas Bistrô, farmácia, isso aqui eu acho que é um bar, né? Baden Bar. Não, é Bar em Bar. Ize Brioche, Alice, Empório Shoes, Aranha, não sei o quê, Aranha Gata, Escola Mapli, enfim, tem um monte, colégio integrado, tem um monte de coisa. Tá vendo? Eles colocaram um mapinha aqui com os pontos do que é perto do empreendimento. Eu não posso opinar muito pela localização, porque eu não conheço Goiânia, mas eu sei que o bairro do Setor Marista é top. Inclusive, se a gente olhar o mapa aqui, onde ele está, vocês vão ver que é perto daquele parque que tem lá, que é o Parque Areião ali, olha lá, pertinho do parque. Então o parque está ali e ele está aqui. Então provavelmente vai ter vista para o parque, que deve ser bem bonito. Né? Enfim. E é isso. Aí, final aqui, tem mais um pouco das informações. Aqui eu tinha deixado outra página selecionada aqui para mostrar para vocês mais informações. Aqui tem que ele vai ter 38 andares, né? E o nome do arquiteto, enfim, do Hans ali. Aqui teria mais algumas informações ali. Inclusive, se a gente fizer uma conta aqui, 38 pavimentos aí, vezes, ó, opa, errei, 38 vezes uns 3,30 que ele deve ter, vai dar uns 125 metros de altura. Não é muito alto, mas também não é baixo. É grande. É grandinho, vai se destacar. E aqui teria mais alguns 3Ds aqui que a gente já viu tudo ali na página da construtora. E é isso, pessoal. Esse é o Sago. Espero que vocês tenham gostado do empreendimento aí. Fiz uma análise rápida aí do empreendimento. Deixei aí a minha opinião, enfim. Bem legal, me chamou a atenção, por isso que eu quis gravar para vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram? Comprariam? Conhece lá essa região? Não conhece? Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você conhece, se você é de Goiânia. Enfim, para mim o empreendimento aí é nota 10, eu tenho que dar nota 10, porque ele tem janelinha de banheiro, mas está escondida no brise. Então, é nota 10. 9, 10 aí, né, pessoal? Muito bonito mesmo. Só a única coisa que eu não gostei foi o site da consultoria, que faltam alguns detalhes, tipo a planta do empreendimento, a planta do lazer, a metade do apartamento tinha. Então, tá beleza. É isso. Talvez umas perspectivas traseiras também para a gente ver como que ele é pelo fundo, né, porque a gente não viu o fundo. Vocês sabem que aqui em Balneário a gente está acostumado o prédio ser bonito na frente e feio atrás. Então, eu não sei como é que é lá em Goiânia. Talvez esse aqui também pode ser feio nos fundos. Tenho que ver. Também deixar aí a ressalva. Por isso que eu vou dar nota 9. Quem sabe quando sair mais material aí a gente analisa ele de novo. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores aí. quer comprar apartamento aqui em Balneário, internet aqui em Balneário, está precisando, entre outros serviços aí, tem tudo aqui na descrição. Dá uma olhada que os patrocinadores que patrocinam esse vídeo e, consequentemente, patrocinam o canal que ajuda o canal a continuar crescendo e trazendo vídeo todos os dias para vocês. Lembrando que a gente tem vídeo todo dia às 19 horas aqui no YouTube. Lembra de deixar seu comentário, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Se você for de Goiânia, deixa um comentário aí e um abraço aí para todo mundo de Goiânia. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!